Mano, é o seguinte, se você gosta de vídeo de rage, mas rage mesmo, esse é o vídeo certo. Na moral, é um mapa que eu criei, velho. Nossa, na moral, tá muito hard, velho. Você não tem noção, tá muito hard. Tá do caralho. Vê o vídeo até o final que eu acho que tu vai rir pra caralho. Com certeza, eu acho que tu vai rir muito, velho. Na moral. E no final, deixa o seu comentário aqui que você achou que você gostou ou não, né? Deixa o comentário assim. São quase 3 horas da manhã e eu tô aqui terminando de editar ele. Ah, eu tô fazendo essa parte aqui pra me colocar no início do vídeo que tá logo ali. Então, até o próximo vídeo. Eu acho que é isso. Bora lá, bora lá, bora lá. Testar esse negócio aqui, manos. Aqui eu botei um fininho louco. Bosta. Ai, tô vendo que eu venci do caralho essa porra. Deu pra passar de primeira nesse fininho. Tô passando uns quadradinho louco, que já pula. Ué, quase que eu consegui passar o segundo ali, né? Mas não foi. Bora aqui. Vai cair em cima, cair em cima, cair em cima. Ai, tá. Porra. Na resinha, show aqui. Pronto. Essa mamadeirinha. Ai, só passar dessa madeirinha aqui que vai tá show. Isso. Agora vem aqui a madeirinha show aqui também. Vai ter mais uma madeirinha show aqui. Ah, ah. O checkbox tá ali. Não. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Bora lá. Bora pra você entrar aqui que agora eu vou de primeira. Agora eu vou de primeira, se não cair. Ai, calma, calma, calma. Desgraçado. Vai, vai, desce, 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 desce. Dá ré, dá ré, dá ré, dá. Falinha, parceiro, ó. Vai reto. Vai reto. Se você pula... Pulei tudo. Ai, calma. Nossa senhora, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Que cagada do caralho. Ia cair ali. Ia cair. Show. Esses arcos aqui atrapalham. Ai. Graças a diálogo. Tem que pular agora. Caralho, que cagada. É, ué. Porque aqui eu fiz assim. Você tem que cair aqui. Você tem que cair ali. Você tem que pular aqui, mano. Que cagada. Eu vim direto. Tá bom demais. Ótimo. Não reclama não, Igor. Não reclama não. Bora continuar. Borrício. Ali não é preciso você cair direto no sexto ali não, tá? O importante é você cair ali naquela plataforma ali do outro lado. Que é o chato. Eu tô 10 minutos no bagulho, mas não é 10 minutos não, tá? Que eu parei aqui pra me atender a moça ali. Bosta. Nossa, toda hora eu spawno com uma moto diferente. Agora que eu vi. Vai, vai, vai. Cai aqui dentro. É isso, garoto. Agora é rezar pra me cair certinho naquilo ali, ó. Tá vendo? Tem que pular aqui certinho. Isso aqui é um teste boladão, tio. Isso aqui é um teste boladão cheio de ódio. Isso aqui é pra passar raiva mesmo. Você empinando no lugar certo. Aí, isso. Tem que dar rezinha. Show. Isso. Isso. Isso, garoto. Ai, meu Deus do céu. Bora lá. Vai, vai, vai. Passou. Passou. Vamos embora. Opa. Cara, que tensão. E aqui que você tem que saber, né? Que você cai ali. Freia. Freia. Vai pra frente. É isso. Ai, garoto. Barulho de placa, né? De moto. Arraçando em placa. Aqui tem que ir de boa. Também tem que ir de boa. Não acelera, não. Senão você vai se dar mal, hein, parceiro. Vai se dar muito mal, hein, parceiro. Checkpoint tá bem ali. Vamos embora lá, igão. Bora lá, igão. Não, não para não, igão. Não para não, igão. Não para não, não para não. Pneuzinho chato do caralho. Ai, calma, calma, calma. Não cai não, não cai não. Não cai não, pelo amor de... Nossa, velho. Não acredito. Fudeu! Ai, que dor no coração. Foi nem pagada, né? Não foi nem pagada. Ah, burrice. Ai, mamãe. O foda de fazer corrida... Corrida difícil no modo criador é que você tem que passar por ela antes de publicar. E é foda. Já tem 16 minutos nessa porra. Um pneuzinho de chanches é fácil de passar. É mesmo, é? Vamos subir aqui, já era. Agora vamos embora. Calma. Gente, aquele checkpoint lá, eu quero muito ele, velho. Ai, garrei aqui. Deixa eu ficar nesse meio aqui desses pneus. Ai, graças. Ai, graças. Ai, não acredito. Aleluia. Ai, mamãe. Bora aqui agora. Eita porra. Sabe o que é o pior de tudo? O pior de tudo é que se a corrida estiver impassável ali na frente, em algum lugar, eu vou ter que editar ela no modo criador de novo e fazer tudo de novo. Eu tô sentindo que essa parte ali tá impassável. Mano, eu vou tentar aqui agora. Se eu não conseguir subir esse negócio aqui, é porque não dá pra passar. É, realmente não dá pra passar. Eu vou ter que editar essa bosta. Ah, não acredito que eu vou ter que editar essa bosta. Vou botar um banquinho aqui. Dá pra lançar um jump nele, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa impossível aqui. Tem não. Vamos na fé, né, irmãos? Vou cortar, tá? Quando eu estiver chegando lá, eu volto aqui. Chegamos no inferno. Mas eu caí aqui, vai ser tão like. Eu caí aqui, cara. Que like. O desafio agora é chegar na parte do pneuzinho lá, né, tio? Eu já liguei o foda-se, tá? Eu tô, tipo, dirigindo o foda-se. Quando você liga o foda-se e você dirige o foda-se, é esse mesmo. É eu aqui. Agora, nesse momento. Pelo menos o pneuzinho não tá tão difícil, né? Aí eu vou cair aqui em cima. Isso. Só falta o boneco bater a cabeça nesse negócio aí. Cai todo troncho no negócio. Mas beleza. Já passamos a parte chata. Bom, agora a gente demorou menos pra chegar aqui, né? Provavelmente a gente já pegou a manhã do mapa. Faz tempo. Pronto, já tamo aqui. Já tamo aqui. Agora é só subir essa parte ali. Ah, bosta. Igual que esse banco ficou melhor de subir, né? Ficou bem melhor. Ficou bem like. Agora dá pra gente chegar lá do outro lado. Opa, não cai não. Pelo amor de Deus. Eu não tô afim de voltar lá atrás, não. Nossa, tá chato esse aqui, hein? Pelo cantinho que o banco tá mais alto. Mais baixo aqui, né? Por que você não quer subir ali, filhote? Ah, eu não sei. Fala que eu vou ter que de teste de novo, não. Pelo amor de Deus. Fala que você tá certo. A cabeça tá doendo. Vou pegar um todinho ali. Olha pra você. Ficou ter minha cama aqui agora pra me bater. Porque porra, eu ficava batendo a mesa toda hora quando eu ficava com raiva. Eu vou ter que editar o mapa? É isso mesmo? Não consegue, né? Você vai ter que editar o mapa? É isso mesmo? Eu coloquei você pra trás, seu banco maldito. Não mesmo. Eu não vou editar isso não, cara. De novo no mesmo lugar? Aí sim, uma desgraça ruim. Pô, quase uma hora aqui só nesse mapa fazendo essa porra, viado. Ah, deu, 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 deu. Filha da puta. Bom, pelo menos não tá passável, né? Eu acabei de criar o serviço. E eu estou fazendo o serviço que eu... Não, 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 não vou dar ré. Já vi que é aqui nesse cantinho que passa. E eu estou fazendo assim, primeiro. Como se fosse a primeira vez que eu estivesse pegando um mapa na vida, entendeu? E realmente, é a primeira vez que eu tô fazendo ele. E tá difícil, hein? Vamos falar que tá fácil não, porque tá chato, hein? Mano, vocês que estão vendo aí, também chamam de burro. Vocês estão me chamando de burro, não estão? Jamais disse isso. Tá falando que eu sei... Que eu não sei fazer essa porra. Eu sou burro. Eu concordo, eu sou burro. Tá com o seguinte, o link tá na descrição, tá? Faz PS4, tem um share aí, ó. Você grava, posta no teu canal, mesmo que você não posta nada de vídeo. Posta, meu irmão. Não precisa falar nada não, só posta. Você fazendo esse negócio e terminando rapidinho. Só quero ver. Tem que ser a primeira vez, tá? Não pode tentar umas 10 vezes e mandar o menor tempo que vocês conseguiu fazer, não, velho. Quero ver fazer isso aqui. Fazer isso aqui bonitinho, sem dar rejo. Eu consegui passar da parte chata. Agora vem essa aqui. Bora ver como é que essa aqui tá. Oh, mamãe, eu não acredito. Eu não acredito que eu cheguei aqui. Eu não acredito que eu cheguei aqui no busão. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Falta cair naquela porta ali. A porta tá passável? Tá passável. Aqui, gente, no Motocriador não dá pra ver se dá pra passar essa porta aqui. Se dá pra passar por essa porta. Vamos lá ver a barraquinha de seu Zé Show aqui. Ai, que delícia, cara. Eu não acredito, velho. Tá passável demais. Vem cá. Eu não fiz isso, não, velho. Eu vou por... Eu vou supor que eu não fiz isso. Se liga só. Tá duas voltas. Se fodeu. Eu vou ter que fazer de novo, porque seria a mesma coisa de eu ter que... Sabe, né? Preciso falar de novo. Tem que subir aqui agora. Bora, subiu. Tá subindo. Bom, a gente já viu que o mapa tá passável. Dá pra passar tranquilo. Não tem reclamação nenhuma. Se eu passei, você passa também, tá? Bora ver a volta se tá suave. O negócio é que tá duas voltas. Agora me fodeu de vez. Não, na moral. Vou até pegar um todinho. Agora fodeu muito. Fodeu horrores. O bom é que pra voltar tá fácil, né? O negócio vai ser quiscando lá. Não, não cai não. Pelo amor de Deus. Senão vai voltar lá atrás. Hum, vai cair. Eu vou ter que voltar tudo de novo. Passar por aquele ônibus chato. Caralho, que susto, viado. Caralho. Nossa. Quê? Sério? Vai ficar skill test zone assim mesmo? Ó, vocês viram. Acabaram de ver que tá passável, né? Tá passável. Então eu vou deixar assim mesmo. Vou editar o mapa de novo. Eu vou colocar uma volta só. Acabou. É o seguinte. Bora editar. Porque é mais fácil. Vou colocar uma volta só. Pra não ficar difícil. Tá, meu filho? Tá. Bora tirar esses caninhos aqui. Que a gente viu que é prejuízo. Deixar eles aqui. Colocar uns container desse aqui viradinho. Show. Tá, eu ainda tô na edição. Aí eu já adjeitei o mapa e... Continua. Bora lá. Cara, que desgraça, velho. Que desgraça. Que desgraça. Puta que pariu. Que ódio. Vai tomar no cu. Serviço do capeta. Quem deu ideia de... De criar essa desgrama ruim. Oi, fila da puta. Mano. Você tem demência? Tem que bater na cama. Tem que bater em alguma coisa. Ah! Ódio. Cara, eu bati na minha mãe pra merecer uma desgrama dessa. Já tem um tempinho que eu tô aqui nessa parte também, tá? Tá cortado aí pra você, mas já tem um tempinho que eu tô aqui. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Não é que eu tô. Será que eu estou na lagoinha? Sorte, hein? Muita sorte. Olha a porra da moto ia subir. A porra da moto ia subir. Inferno. Que ódio. Gente, eu não sou doido não. Eu não tô fazendo uma de atuação não, tá? Esse aqui sou eu mesmo com raiva dessa porra. Aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui, tá? Liga. Ó. Uma hora e vinte e dois gravando essa porra. Caralho, uma hora e doze. Uma hora e doze. Foda-se. Aleluia. Agora, gente, é a volta, tá? A volta sofrida. Tomara ver como é que é a volta. Lembra que eu botei uma volta só agora, hein? Até aqui tá tranquilo, né? Não, senhor. Eu não devia ter ideia de que a coisa é difícil, entendeu? Porque eu vou ter que passar dessa merda. Eu tenho que passar dessa porra. Eu já tô ligando o foda-se aqui pra, tipo, pilotar esse negócio no foda-se. Não, a teada já chegamos aqui na parte do ônibus de novo. Não! O que é que fez isso? O que é que fez aquilo? Maldito! Meu Deus, o checkpoint tá bem ali. Não faz eu perder o checkpoint não, pelo amor que o senhor tem a mim. Ai, peguei. Foda-se, peguei. Tamo aqui agora voltante. Não sei o que vai dar pra pular esse aqui. Ih, deu. Tranquilo e favorável. Agora os pneuzinhos, show. A coisa vai ser a melhor parte disso aqui é que quando tiver 21 pessoas, que é o que cabe aqui dentro, nessa sessão, o bagulho vai ficar louco, tipo. Vai todo mundo querer passar, entendeu? E ninguém vai querer dar passagem pra ninguém. Aí o bagulho vai ficar louco mesmo. Nossa, minha roda traseira passou ali como? Rabiando o negócio. Ai, tem um checkpoint bem ali, velho. Eu não quero perder ele, não. Vou pra freia. Acelera agora. Acelera muito. Será que dá pra roubar aqui? Mano, vou tentar roubar. Foda-se. Ai, roubei. Ó, mano, deu um grade ainda. Ó, grade, grade. Crank Arm que se chama. Tá aquilo ali. Agora a gente sobe aqui, show. Achei que tava inrubável, mas tá roubável ali, né? Eu devia colocar uma plaquinha ali, mas beleza. Foda-se. Eu não quero passar por isso de novo, não. Essa situação tá muito drástica. A linha de chegada já tá logo ali. Cai não, hein, motinha. Vamos pela parte imensível, show aqui mesmo. Tem um checkpoint bem aqui assim, né? Vai ficar mais fácil. Não tinha como colocar um checkpoint ali assim. Ai, não, não. Pera aí, pera aí. Gente, aqui vai variar muito vocês, tá? Quem saber pular isso aqui de uma forma bem... Bem que jogue pra frente. Vai conseguir passar de boa. Mas ninguém vai querer cair aqui nesse momento, né? Ninguém vai querer cair aqui nesse momento, né? Eu tô me sentindo um criador de Mario Maker. O pessoal que zigue-zague show agora, ou então fica pulando essas coisinhas. Linha de chegada logo ali. Eu acho que eu não vou cair aqui, né? Você é louco. Se eu cair aqui, meu irmão, é muito azar, véi. É muito azar, sinceramente. É muito azar se eu cair aqui. Então é isso aí. Eu vou só mostrar o nome do serviço. E a descrição show que eu vou colocar. Yes! Yes! Deixa eu salvar aqui. Ahn... Motorrage. Colocar ZL. É o serviço a cara do ZL, né? Ele gosta de fazer serviço assim, né? Motorrage test. Test. Pronto. O título vai ficar esse aí mesmo? Vou mandar pro ZL. Vamos ver se ele vai fazer agora, né? É só ver como é que vai... Se ele vai demorar pra fazer isso aí. Colocar aqui. Moleque! Tá difícil. Tá... Caralh... Leo. Vou colocar aqui. Boa sorte. E o meu YouTube? YouTube Igor BMX. Será que vai? Foi! Que bom! Que bom! Tem foto já? Deixa eu ver a foto que tá. Essa fotinha não é mesmo que vai ficar. A thumbnail é aquela. O ID de busca tá Igor BMX, tá? Social Club aí. Mas o link tá na descrição pra quem quiser jogar padrão. Ah! É isso aí, gente! Estamos publicando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Like favorito se você gostou. Eu não sei como é que esse vídeo vai ficar, mas eu vou fazer... Com certeza, depois da edição, eu vou fazer a abertura desse vídeo. Beleza? Tá publicado. Zéu Motorreje. É nóis! Até a próxima! Se você gostou e quer ver mais vídeos assim, né? De eu criar no serviço. Senta o dedo no like. Seguinte, sou eu na edição de novo. Só pra dizer, se o link não estiver na descrição, eu vou deixar o link do meu Social Club. Aí vocês entram e procuram o meu... Ah, corrida. O nome da corrida tá Zéu... Zéu... Tá o nome da corrida aí. Eu esqueci. É que eu tô na edição aqui, eu não vi. É porque a Social Club tá bugado pra mim. Eu não tô conseguindo pegar o link das corridas e colocar no lugar. Eu fui tentar mandar pro Zéu e não consegui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta... Hashtag Igor3k. Igor3k parece Igor do 3 caralho lá. Mas Igor3k. Eu e o Igor. Igor com H, tá? Igor3k. Tá escrito aí na tela como é que é pra colocar. Se você assistiu até aqui, tá? E a meta desse vídeo é 50 likes. Se eu conseguir chegar... 50 likes! 50! Tamo junto, gente. Até o próximo. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.